Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos estar fazendo o passo a passo desse lacinho. Gente, eu pedi também, eu recebi muitos pedidos das seguidoras pedindo, né? Simone, faz o lacinho estilo bafo. E tá aqui. Gente, eu vi o passo a passo dele com a Suelen, da Três Maria, mas eu vi que ela dá os créditos a Júnior, né? Júnior Granúzio, alguma coisa assim. E eu também fui ver com ele, tá? Mas aí eu segui, com algumas partes eu segui da Suelen Três Marias. Achei muito lindo, quero parabenizar ele pela criatividade, né? Que ele teve. E montar, ficou lindíssimo o laço, olha. E fiz, ó, essa cor ficou perfeita, né? E fiz também com outra cor, ó. Olha isso. Não ficou fofo? Ficou super lindo, achei que essas cores ficou, deu, se encaixou super bem. Me diz aí nos comentários o que você achou. Essa fitinha, ela, eu engomei, mas ela ficou ainda um pouquinho amassada aqui, ó, tá vendo? Mas aí eu vou colocar o spray pra ver se ela fica arrumadinha, ó. Mas é perfeito, né? Então, essa aqui vai ser a dica de hoje, espero que vocês gostem. Já deixei o seu like se gostou. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse laço, vamos utilizar aqui a fita de corgurão número 9, ó. Fita de corgurão número 9. Vou utilizar dois pedaços com 33 centímetros. Tá aqui os dois pedaços. Vou utilizar dois pedaços com 30 centímetros. Tá aqui, vai ser esse amarelo e esse azul. E para o spike, eu vou utilizar três pedaços, olha, uma cor de cada, tá vendo? Três pedaços com 15 centímetros. Ó, 15. Esse aqui eu já vou reservar aqui no canto. Esse aqui eu vou deixar aqui e vamos começar por esse daqui. Pronto, aqui como vocês podem verem, eu já fiz a marcação, olha. Tá vendo? Marquei o meio. Dobro, junto aqui as duas pontinhas, ó. E faço aqui a marcação. Aqui a marcação. Fiz a marcação aqui só no início. Porque não tem necessidade, né, de fazer em todos, ó. E faço do mesmo jeito na outra fita. Só pra gente identificar onde é o meio da fita. Fiz nesse amarelo e vamos estar fazendo agora no azul, olha. Tá? Junto aqui as duas pontinhas. E faço a marcação aqui. Gente, tá um pouco aqui nublado, tá? Tendo barulho de trovões, viu? Mas é normal, tá? Pronto, ó. Vamos começar aqui por esse daqui, ó. Por isso. O que é que eu vou fazer? Deixa essa minha marcação, que é do meio aqui virado pra mim. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Do jeito que tá aqui eu faço só isso. Traga as duas pontinhas assim se encontrando. Tá, ó. Tá assim. Tá vendo? Só isso. Coloca aqui um em cima do outro. Aqui eu tenho que deixar cinco e meio. Vamos ver aqui. Ó. Cinco e meio, tá vendo? Pronto. Aqui eu coloco um alfinete. Assim, prendendo. E de início vai ficar assim. O outro eu faço do mesmo jeito. Ó. Do jeito que tá assim. Deixo minha marcação virada pra mim, ó. E do jeito que tá aqui, faço só isso. Tá vendo? Um em cima do outro. E tenho que deixar também aqui cinco e meio. Ó. Cinco e meio. E vou colocar aqui um alfinete. Tá? Prendendo também. Pronto. Depois disso aqui, eu vejo aqui onde é o meio. Tá aqui, ó. Dobra assim e vejo onde é o meio. O meio é justamente onde tá o alfinete, ó. Pronto. Então, aqui eu não preciso marcar. Mas se caso você ou você não use o alfinete, você faz a marcação com isqueiro. Vejo isso aqui também. Vou só selar aqui que tá desfiando, ó. Dobro. E já vejo aqui se tá certo, ó. Tá certo também, tá vendo? Pronto. Depois que eu fiz isso, agora nós vamos para a segunda etapa. Vou pegar aqui essa minha fita. Ó, o lado certo do nosso laço é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu vou virar aqui. Vou virar. Vou pegar esse daqui, ó. Vou colocar aqui bem onde tá o alfinete, tá vendo? Minha marcação aqui que eu fiz, ó. Bem em cima do alfinete. Tá? Que é o meio. É onde fica o meio. Pronto. Coloquei. Já tiro aqui o alfinete e prendo todas as fitas. Tá vendo? Viro aqui. Pronto. Faço a mesma coisa com esse, ó. Tá aqui o certo, o lado certo. Viro. Aqui é a parte de trás do laço. Pego o meu amarelo, onde tá a marcação. Coloco bem onde tá o alfinete. Porque é o meio dessa minha parte. Gente, tá um pouquinho barulho aqui, porque o vizinho, assim, mora um pouquinho distante. Mas o vizinho fala super alto. Ó. Já prendo tudo. E já coloco do lado certo. Tá vendo? Ó. Do lado certo. Agora, eu pego, ó. Eu pego essa minha marcação aqui e trago até o alfinete. Tá vendo? Trago aqui até o alfinete. Pronto. Fica bem em cima do alfinete, ó. Bem em cima mesmo. Tiro esse alfinete com cuidado. E prendo todas as fitas. Ó. Pronto. Agora, essa outra parte aqui é bem fácil, tá? Porque agora o nosso... A nossa medida vai ser agora untar essa fitinha rosa, ó. Pronto. Do jeito que tá aqui, essa parte aqui amarelo, ó. Esse parte amarelo, vou passar aqui por dentro, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tem um buraquinho, eu passo por dentro. E trago até aqui na frente, ó. Tá vendo? Depois que eu fiz isso, faço só virar, ó. Tá assim? Viro assim. Tá, ó. Tá assim? Viro assim. Pronto. Virei assim. Eu já deixo aqui, ó. Bem igualzinho com o rosa. Pego um bico de pato e já prendo essa parte. Esse outro aqui também, ó. Já passo aqui por dentro. Ó. Trago aqui pra frente. Ele já fica assim, tá vendo? Aí a gente faz só virar. Sempre vai ser pro nosso lado de dentro. Ó. Já virou assim, hein? Para dentro. Tá vendo? Tá assim. Já virou assim. Pronto. Já acerta aqui tudo, ó. Porque ele tem que ficar aqui, ó. Bem igualzinho. E aqui tem que ficar bem certinho. Mas aqui, conforme a gente vai fazer o alinhavo, a gente vai acertando. Porque vai fugindo, né? As partes, ó. Ela vai fugindo. Aí a gente vai alinhavando e acertando, tá? Pronto. Mas de início vai ficar assim, ó. Tá vendo? De início vai ficar assim. Atrás e a parte da frente. Tá aqui, ó. A gente já fez o outro também. Vamos montar da mesma forma, ó. Tá assim. Pega essa minha marcação aqui e traga até o alfinete. Que é onde fica o meio, né? Ó. Segura assim. Já solta aqui o alfinete e já prendo tudo. Aqui a gente vai acertando, tá? Essas partes aqui a gente vai acertando. Devagarinho a gente vai acertando. É porque... Vai fugindo. Se por acaso você quiser que fique logo certo, você vem. Só mais uma sugestão. Aí coloca no alfinete. Ó. Aí ele vai ficar bem certinho. E faz aqui também. Ó. Se por acaso tem dificuldade que fique já no lugar, faz isso. Já coloca os alfinetes que ele já fica certinho, tá vendo? No lugar. Pronto. Já fiz essa parte. Agora, essa aqui que vem aqui, ó. Tá por trás. Passa aqui por dentro. Nesse espaço que tem aqui embaixo, ó. Por dentro. Já sai aqui na frente, ó. Ele fica assim, ó. Quando você traz, ó. Aí você já vira ele assim, ó. Vindo para dentro. Pronto. Virou. Aqui já deixa certo. Faz a mesma coisa com o outro. Ó. Passa aqui dentro. Então... Quando você passa, ó. Ele fica assim, tá vendo? Já fica assim. Você faz só... Dá aquela viradinha assim. Pronto. Deixa aqui, ó. Bem certinho. Igual com o rosa. E fica assim. Agora, vamos fazer o nosso alinhavo, né, gente? Aqui tá, ó. Aqui tá um pouquinho torto. Mas conforme a gente vai alinhavando, a gente vai acertando. Pronto. Vamos começar alinhavando esse amarelo com o rosa. Ó. Aqui eu acerto tudo. E já começo daqui de cima. Um. Dois. Ó. Vai alinhavando. E arrumando. Trago mais pra cá, ó. Três. Quatro. Aqui já arruma. Aqui eu já solto, ó. Cinco. Seis. Prenda aqui essa pontinha. Seis. Sete. Ó. Sempre vai ficar assim, fugindo. Mas aí a gente vai e... Ó. Sete. E oito. Já subo aqui prendendo o finalzinho, ó. Oito. Tiro esse alfinete. Aqui eu puxo porque a gente vai unir com cola, ó. Já puxo. Um. Um. Volto aqui por dentro. Saiu aqui bem o lado do nó, onde a gente começou, ó. Aí já fica bem firme. Aí aqui eu dou o arremate. Tem. Hoje tá um barulho aqui, né? Cachorrinho do vizinho tá resolvendo aparecer hoje no... No vídeo. Pronto. Aí aqui eu já corto. Ó. Aqui a gente vai só dar uma organizada. Fica assim. E vamos fazer o mesmo alinhado. Com esse outro aqui. Ó. Eu coloquei o alfinete, mas a pontinha ainda fugiu, tá vendo, ó? Aqui a gente vai só acertar pra começar o alinhado. Começa aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O sexto eu tô prendendo do mesmo jeito o outro, olha. Já tô prendendo aqui o finalzinho da fita aqui, ó. Seis. Sete. E já subo prendendo aqui o oito. Mas vocês vejam que com o alfinete já facilitou mais, né? Pra fazer o alinhado. Oito aqui no final. Já facilitou bem mais, né? As fitinhas já ficou bem mais no lugar. Aqui eu já volto. Por dentro. Vai sair aqui ao lado do nozinho, ó. Vou dar mais um nó. Pronto. Aqui a gente dá uma organizada. Um jeito ou outro. Aqui dá pra você arrumar da forma que você quiser. Que você gosta, tá? Fica bem arrumado. Aqui vamos unir assim com cola, ó. Tá? Tornando a dizer. Quem não gosta de unir com cola, já vai direto. Já faz o lacinho direto, tá? Que também dá muito certo. Pegou aqui, gente, a cola. E outra vez você... E outra vez você... Pronto. Já secou. Agora vamos fazer a parte do spike. É o tempo que seca mais aqui. E conforme vai fazendo, vai arrumando e ele vai ficando bem arrumado, né? Pronto. Vamos fazer aqui o spike. Ó, atrás fica assim, tá? A gente coloca aqui um em cima do outro. Já dobra aqui, ó. Coloca o alfinete. E esse de cima eu deixo bem no meio e os dois de baixo colocam para um lado e o outro para o outro. Pronto, assim. Aqui eu deixo igual. E aqui a gente já faz o alinhavo. Ó, o meio, tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ternou bem aqui no meio também. Ficaram seis pontinhos. Dou aqui duas voltinhas. Também não aperto muito. Vai vir chuva. Pronto. Corto. Fica assim, aqui eu já tiro essa alinha. Ó. E vamos colar assim, ó. Fica super fofo, né? Aqui a gente termina de organizar, ó. Tá? Porque eu vou fazer como a Suelen fez. Ela colou essas partezinhas aqui para não aparecer. A gente também vai colar aqui, tá? A gente cola assim. É bem pouquinho a coisa. Só para não ficar assim, essas partes aparecendo. Eu vou fazer igual o dela. Porque o passo a passo eu vi com ela. Mas eu vi que ela deu os créditos lá a junho. Eu também assisti com ele, né? Deixei meu like lá. Quem puder passa lá também, deixa o like. Ó. Aí dá só uma dobradazinha assim, ó. Só dá sobra, ó. Esse pedacinho aqui só. Uma gotinha só para segurar e não ficar aparecendo. Lindo? Gente, eu dei uma paradinha porque foi um trovão bem forte. Ó. Na pontinha. Bem na pontinha, ó. Você vai perceber, tá? Botou na pontinha? Só é dobrar aqui, ó. Pronto. Tá vendo? É só essa pontinha aqui, ó. E dobra pra cá. Porque aí o acabamento fica bem legal mesmo. Da forma que ela fez. Essa forma aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Aí não vai aparecer a fitinha aqui embaixo. Aqui eu vou... Passar a cola. E colar agora o spike. E coloco aqui bem no meio. A gente já vê aqui se tá certo. Ó. Tá vendo? Aqui eu vou utilizar um bico de pato. Vou tirar essas telinhas já. Pronto. O vídeo já está bem barulhento, né, gente? Mas é assim mesmo. Ontem eu ia gravar esse vídeo no... Ontem. No dia... Oito. Mas aí também tava baixando barulho. Não deu para gravar. Olha, esse aqui é aquele bico de pato. Tem cinco e meio. Sempre eu deixo tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Ó. Colar aqui pro meu lado direito. Bater aqui na câmera. Já seguro assim, ó. Aqui, ó. Aqui, pra finalizar, eu vou utilizar a fitinha número dois. Minha fitinha número dois, ó. Aí, bagunçou todinha. Mas é normal, faz parte, né? Essa baguncinha faz parte. Ó. Que eu deixo mais reto possível. E vamos aqui finalizar. Vem no meio. Essa cola que eu tô usando, ela tá soltando bastante fiapo. Ó. Aqui eu já passo, já vai fazendo o acabamento. Já arrumando aqui essas partes. Vamos aqui dar duas voltinhas, tá? Ele é um pouquinho enjoado de arrumar o meio dele, mas nada é impossível. Pra fazer esse acabamento do meio. Essa parte de cima aqui, a gente tenta deixar o mais em cima possível. Bem uma em cima do outro mesmo. Aqui eu corto. Aqui. Esse bico de pata aqui, eu uso ele porque é o bico do tamanho que eu mais vendo. Se eu fizer maior, eu não consigo vender, porque as mamães já são, já são não, já gostam desse tamanho. Então, eu só faço, eu só coloco o maior quando a mamãe pede. Ó, o acabamento do meio. Então, pra trastar ok, vamos organizar agora só a parte da frente. Aqui também não tem quase nada pra organizar, né, ó. Já fica quase prontinho. Só uma arrumadinha. E fica super fofo, tá vendo? Aqui depois eu vou arrumando mais, vou vendo onde eu quero que fique mais organizado. Mas, é isso aqui, ó. Não tem, não é difícil, é um laço muito fácil de fazer, ó. Aqui eu vou tá colocando um aplique nele. Ó, vou utilizar esse aplique. Bem aqui, ó, que eu acho que vai ficar muito fofo. Tá vendo? Mas, você já tá vendo que ele só assim já fica muito bonito, ó. Fica bem bonito, né? Pronto, eu sou muito perfeccionista. Eu gosto que os lados fiquem tudo parecido. Ó, então, aqui eu vou colocar esse aplique. Vou colar com a cola quente. Que tem um tecidozinho aqui, ele vai colar super bem. E essa minha cola, ela é muito boa. Ó. Centralizo bem o meio. E o lacinho ficou pronto. Ó, que fofo. Então, meninas, gostou aí do passo a passo? Se gostou, deixa seu like. Compartilha aí, comenta o que você achou de mais esse lacinho. Fica muito lindo, ó. Fofo, férrimo, né? Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau! E até o próximo vídeo, ó. Tchau.